Aqui no site esporte.ms.com.br nós vamos conversar com a Maria Alcântara, ele que é da Comissão de Arbitragem de Mato Grosso do Sul. O Campeonato Estadual Sul-Bato Grossense começa no dia 19 de janeiro, mas para a arbitragem já começa no próximo final de semana, é isso, Amorê? Para a arbitragem nós não terminamos o trabalho que nós fizemos em 2012, mas dia 8 de dezembro nós damos o reinício para montar o novo quadro da Federação de Mato Grosso do Sul. Nós vamos aplicar a partir das 7h30 da manhã, lá no estádio do Ayrton Senna, a primeira bateria de teste físico para se escolher usar para 2013. Eu vi pela relação pouco mais de 100 nomes, é um número suficiente? Dá para atender a demanda do Campeonato Estadual Sul-Bato Grossense? Dá sim, porque nós temos em média de 60 árbitros para a categoria principal, e esses novatos, esses outros 40 que estão acrescentando, é os novatos para as categorias de base da Federação de Futebol. Qual a avaliação que o senhor fez do Campeonato 2012 e a expectativa para esse 2013, Amorê? Vamos dizer assim, uma boa expectativa, porque errar, todo ser humano erra. E aqueles que cometeram erros graves ou erros leves durante a arbitragem do Mato Grosso do Sul, em 2012, passaram para uma reciclagem, e tanto é que nós vamos levar para uma reciclagem mais prolongada, que será a pré-temporada lá na região de Dourados. Mas, no geral, não houve tantas reclamações da arbitragem, a nível de arbitragem, né, Amorê? Esse ano não houve tanta reclamação. Aquelas reclamações costumeiras, que alguns dirigentes não querem perder e não conhecem, se diz que não conheceram a regra do jogo. Então, faz um relacionamento descabido. Em 2013, a comissão está colocando aí arbitragem regionais e trazendo, eu versus EQUETA, uma das grandes novidades para esse ano, em 2013? Nós temos os instrutores locais nossos aqui, temos os da CBF, e o presidente dessa comissão de instrução é o Paulo César Pereira de Freitas, que também é o presidente do sindicato de árbitros. E, em reunião com a CEAF, ele resolveu convidar mais quatro instrutores para ser regional. Nós estamos convidando o Elvis Ezequieto, lá de Corumbá, o Ivanilso Bandeira, de Fátima do Sul, o Ezequiel Barbosa, que é árbitro da CBF e é lá de Dourados, e o Luiz Aparecido da Silva, que é de Cidrolândia. Isso também para ajudar também a verificar erros, a dar instrução para os novos instrumentos que também estão chegando? É, e aproveitar o conhecimento que eles já têm de arbitragem, que, dica de passagem, esses quatro aí foram grandes árbitros. A nível de CBF, aqui do estado, né? Então, só vem para ajudar a gente. CBF, inclusive, tem aí, né, os nomes de Marcos Matheus, Paulo Henrique Salmásio, João Lupato. Foi um ano bom também para os árbitros da CBF? É, da CBF foi bom e nós conseguimos incluir mais dois novos árbitros, que é o Paulo Henrique Salmásio, né, e o Tiago Alencar Gonzaga. E nós temos o Marco Matheus, o João Lupato e o Volcob, Paulo Henrique Volcob.